Usando essa mesa como base, nós vamos criar um gesso 3D amadeirado caseiro. Uma opção bem econômica para você revestir suas paredes que ainda estão sem reboco como essa aqui. Fique aqui comigo para aprender como fazer e melhorar as paredes da sua casa. Bora para o vídeo! Vou usar essa mesa como molde. Ela mede 1,60m por 80cm de largura. Para o gesso não colar na mesa, eu uso um plástico. Com madeiras, vou fazer as bordas. Quero que minhas placas fiquem com 1,5cm de altura. Com pregos 12x12, é só vir medindo e pregando. Vou fazer a conta da água que vai para fazer a mesa inteira. Faço a largura vezes o comprimento por 1,3cm de altura. E essa é a medida, 16 litros de água. Para o plástico soltar mais fácil do gesso, eu uso um desengripante, mas você pode usar qualquer tipo de óleo que tenha na sua casa, tá bom? É importante sua mesa estar nivelada. Coloque a água e adicionamos o gesso até chegar na superfície. Como é bastante gesso, já pode misturar e vir despejando sobre a mesa. Vai chacoalhando e levando o gesso para os cantos. Com uma régua, venho tirando o excesso. E logo em seguida, vamos fazer o efeito madeira usando uma vassoura. Com água e o pincel, venho suavizando as ranhuras da vassoura. Quando o gesso esquentar, você já pode tirar as madeiras. Eu vou marcar de 15 em 15cm. Essa será a largura das minhas placas. Com uma serra mármore e um disco diamantado, eu vou cortar. Regule o disco para não pegar na sua mesa. Use duas espátulas para destacar as placas. E sai bem fácil, gente. Dê uma ajeitada nas quinas, para não te atrapalhar no assentamento. E já vamos começar na pintura. Porque com a Smart Resina, você pode trabalhar com o gesso ainda não curado. Primeiro, aplicamos uma demão de resina pura, para ir selando e facilitar a nossa pintura depois. Agora, em um pouco de resina, misture o corante marrom. Esse será nosso tom principal. Com o pincel, vamos pintar. Cuide para não deixar marcas de pincel no meio da peça. E se você quiser um tom mais envelhecido, basta passar uma esponja umedecida por cima. Para dar um sobretom, eu uso resina e pigmento preto. Aí passa a esponja e vem esfumaciando na peça. Fica bem realista, né gente? Depois que as placas secarem, vamos fazer a aplicação usando o gesso cola. Misture da mesma forma do gesso. E chegue nesse ponto aqui. Retire toda a poeira e gordura que possa ver na sua parede. Colocamos alguns pontos de gesso cola atrás da placa e começamos do chão. É muito importante seu primeiro carreiro ficar 100% nivelado, tá bom? Aí você escolhe se intercala as placas ou coloca uma em cima da outra assim. E é só seguir até o final. Aqui eu jogo um pouco de água para vocês verem que a limpeza das placas vai ser bem fácil de fazer. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu! Tchau! 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 Tchau!